A 7 horas e 15 minutos hoje tem muita gente pra tomar café conosco. Vamos começar com N, meu amigo Landmark Rios. Bom dia! Bom dia B, bom dia GG, bom dia... Bom dia! Índio! Bom dia índio, tá tudo bem? Esse é o tipo de índio que se o Cabral tivesse pegado, esse tipo de índio inteligente, no ano 1500, eles tinham falado, ó, dá marcha ré nessa coisa aqui, vamos voltar! É um prazer estar aqui nessa manhã com você. Prazer todo nosso, Landmark. Tomamos pelo acolhimento aqui e pela recepção. Landmark, você uma vez, nós já conversamos aqui no programa, você me falou do seu nome, que não é um nome comum, Landmark Rios. É verdade. Landmark é o que mesmo? Eu esqueci, acredita? Também com 73 anos, eu ando esquecendo até de pagar os outros. Não, meu nome tem uma origem maçônica, lembra que eu contei? Ah, sim, verdade. Legal. Tudo bem, Landmark? Você, eu fiquei sabendo, e pedi inclusive pro Josimar, fala pro Landmark e me fazer uma visita, que você é pré-candidato a vereador em Campo Grande pelo MDB. Confere? Não. Não? O PT. Ah, o PT. Pô, desculpa. Pelo PT. Eu sou do grupo político do deputado federal Vanderlobe, há mais de 30 anos. Desculpa, desculpa a minha gafe. Isso. Sou pelo PT, nós tivemos um, a convenção nossa já aconteceu, já somos pré-candidato, estamos aguardando agora o registro da nossa candidatura. Já tá marcado o encontro em Campo Grande com a deputada Camila, que é a nossa candidata a prefeita. Essa é forte, hein? O Zeca é o nosso vice. Dia 3. Então nós estamos aguardando a deputada Gleice Hoffman, tá vindo, a presidente do PT, da direção nacional, tá vindo o Lindenberg Farias. E nós vamos estar fazendo um grande momento, uma grande celebração. Dia 3, a direção do partido ainda, o Agamenon não definiu ainda o local. Junto com o Pedro Kemp, que é o nosso coordenador da campanha da deputada Camila, nossa pré-candidata a prefeita. Então dia 3 é o nosso encontro com todos os nossos pré-candidatos a vereadores do PT. Nós temos 13 homens e 13 mulheres como candidato. O 13 é por causa do número 13 do partido, né? E a paridade, nós temos na mesma proporção homens e mulheres candidatos. A deputada federal Camila, ela é muito forte em Campo Grande, né? Ela é forte e nós estamos nos organizando, nós queremos fazer um grande debate em Campo Grande, falando da mobilidade urbana e dizer, e assim, Bê, nós temos duas Campo Grande. Nós temos uma Campo Grande da Inhainá, do Noroeste, da Santa Emília e nós temos uma Campo Grande do centro, né? E nós temos que fazer o debate, qual é a Campo Grande que nós queremos, né? E esses dias desse, Bê, uma pessoa me falou, você sabe quantas pessoas em situação de rua nós temos só no centro da cidade? Aham. Passa de 4 mil pessoas invisíveis. E eu, Landmark, estou, tenho algumas metas e vou fazer um debate na cidade com os invisíveis. Aham. Os invisíveis são com essa população de rua. Mas os invisíveis votam? Os invisíveis, nós precisamos. E um dia um político me falou, falou, Land, você tá fazendo o debate dos invisíveis da cidade, porque eu tô falando também, fazendo a defesa do idoso, da melhor idade, né? E os invisíveis, eles precisam ter um olhar diferente do poder público, estadual e municipal. E eu sou o pré-candidato indignado com esses problemas. Certo. Entendeu? Eu sou de uma Campo Grande, que eu ia ali na Barão do Rio Branco, minha mãe pedia pra mim comprar a linha, linha corrente, no bazar ali na 14. Eu me lembro, ali tinha o bazar do seu Norvino. Isso. Seu Norvino. Minha mãe costureira. E aí eu ia ali comprar. E ali tinha alguns pessoas em situação de rua. Eles viviam ali, eram poucos. E o poder público municipal e o estado perdeu a mão sobre isso. Aham. Sou da Agraer, queria aproveitar aqui também e mandar um abraço a todos os extensionistas. Me desvinculei da Agraer, da SEASA. Prestam um excelente serviço. Aos meus amigos aí, agrônomos, técnicos, agrícolas. E tenho uma bandeira. E vou estar fazendo um debate, tenho há um ano já, conversando com vários amigos campograndenses. Andando nos bairros, nas comunidades, nas vilas. Então nós temos que saber qual a campo grande que nós queremos. Nós temos um transporte coletivo, B. Aham. Do período do Luiz de Coelho, dos terminais de ônibus. Do Juveço, César da Fonseca. Aham. E não se modernizou em nada. Aham. Hoje você pega um ônibus, né? E pra você chegar até no seu trabalho, demora uma hora, duas horas, né? No seu ambiente de trabalho. E nós temos que estar fazendo um debate. Qual a campo grande que nós queremos? O Landi, o PT sempre teve ali, quando o Zeca estava na frente das disputas, sempre teve uma base de 23% da votação de campo grande. Ainda pode-se esperar isso ou não? O Lula teve quase 39% dos votos aqui em campo grande. Aham. Nós temos uma estratégia pra fazer o debate em campo grande, pra trazer esse eleitor pra campanha da nossa pré-candidata Camila, do Zeca. E nós vamos para o segundo turno. Nós estamos muito bem organizados e nós vamos pro segundo turno. Nós estamos nos organizando pra isso e nós temos uma melhor coordenação junto com Pedro Kemp, junto com o deputado federal Vander, aqui em campo grande. Aham. Então nós vamos colocar toda a nossa energia pra disputar as eleições aqui em campo grande, o Partido dos Trabalhadores. Olha, eu torço muito por você porque conheço a sua forma de pensar, sua forma de agir e eu sei que você pode dar muito mais pra campo grande do que o que nós temos. E eu quero te desejar muito sucesso. Muito obrigado, B, por essa oportunidade aqui nessa manhã. Quero vir mais vezes aqui, na hora que nós tivermos o nosso registro da nossa candidatura. Certo. Obrigado mesmo, Campo Grande, pelo acolhimento na minha pré-candidatura. Obrigado a todas aquelas pessoas que têm me convidado pra ir na sua casa, pra fazer reunião, pra fazer visita. E inclusive, eu tenho hoje uma agenda muito extensa. Aham. A gente inicia ela sempre às 6 horas, às 7 horas e acaba às 10, 11 horas visitando e fazendo reuniões. Queria agradecer as pessoas que estão colaborando comigo, o Hugo, o Aurélio Bonato, que é o meu coordenador dessa pré-campanha, dizer que nós estamos no caminho e nós vamos vencer as eleições. E podem estar entrando em contato aí com o Landmark, através das redes sociais, participam, podem me chamar, que eu vou pra gente fazer um grande debate que Campo Grande precisa. Um obrigado, um beijo Campo Grande, um abraço a todos. Eu falei aqui com Landmark Rios, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, B. Obrigado, B. Agora não errei. Não. Um abraço ao deputado Wander também, que tá em Bela Vista. Bela Vista. Pátria dos Laranjais. Adoro aquela cidade. Um abraço, B. Tudo de bom. Obrigado. Landmark Rios.